Essa é uma aula do canal LCM Aquino. Inscreva-se! Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao curso de pré-cálculo. Nesta videoaula, nós vamos estudar algumas características básicas dos números irracionais. E nós vamos provar que o número raiz de 2 é irracional. Mas antes de ir para a videoaula, alguns recados. Você já está inscrito no canal? Se está ótimo, está fazendo parte aqui da nossa comunidade. Se não está, inscreve-se. Você vai usar as videoaulas desse curso e dos outros cursos do meu canal provavelmente durante todo o seu curso de graduação. E eu espero que esses cursos possam ajudar você. Se você a quiser, também ajude quem lhe ajuda. Acesse www.lcmaquino.org.ajude e veja como você pode contribuir. Vamos agora para a videoaula. Vejamos nesta aula algumas características básicas que os números irracionais possuem. E vamos começar com um exemplo clássico de número irracional, que é o número raiz de 2. Como é que você chega nesse raiz de 2? Na verdade, se você tem, digamos aqui, um quadrado. Vou tentar desenhar para vocês um quadrado. Vamos ver se fica bom. Fingei que ficou bonito. Então, está mais ou menos. Então, se você tem um quadrado. E esse quadrado tem uma unidade de comprimento de tamanho de lado. Unidade de comprimento, aí você pode ser centímetro, metro, quilômetro, sei lá. Unidade de comprimento fica mais geral. Então, se ele tem um de lado, certo? O que foi descoberto lá no tempo dos gregos, lá por Pitágoras, é justamente que a diagonal desse quadrado, tá? Ele vai ser justamente esse número que é o raiz de 2, tá? E por que isso foi importante? Por quê? Porque, na verdade, naquele tempo, no tempo de Pitágoras, não tinha número irracional. Eles não tinham descoberto o número irracional. Então, ele ficou muito tempo trabalhando nessa questão porque ele só tinha números racionais e ele não conseguia achar um número racional que coubesse aqui para ser o comprimento desse segmento que dá a diagonal desse quadrado de lado 1, tá? Foi daí que, na verdade, ele concluiu e que acabou sendo descoberto os números irracionais, tá? Isso é muito interessante porque, na verdade, o que você quer dizer é o seguinte, ó. Imagine que você pegue um segmento, por menor que seja, sei lá, que fosse pegar aqui um segmento pequenininho do tamanho de 1 milímetro que fosse, certo? Bom, esse segmento de 1 milímetro pequenininho caberia 10 vezes aqui dentro do lado que tenha, por exemplo, 1 centímetro, né? Porque 1 milímetro são 10, ou melhor, 10 milímetros são 1 centímetro. Mas esse segmento, por menor que seja, de 1 milímetro, não tem como caber aqui na diagonal. Vai faltar alguma coisa, vai sobrar alguma coisa. E se você pegar, assim, alguma coisa menor ainda que 1 milímetro, caberia aqui nesse 1 centímetro, uma certa quantidade inteira de vezes, mas não caberia, de novo, aqui na diagonal desse quadrado, tá? Sempre sobraria ou faltaria alguma coisa. Ou seja, não dá pra você medir isso aqui com o número racional, tá? Então, nem com o número inteiro. Daí o Pitágoras chegou naquela conclusão de que esse número não podia ser um número racional e acabou sendo criado um número irracional, tá? Agora, e por que não dá pra você fazer isso, né? Por que será que esse raiz de 2 não tem como você escrevê-lo na forma de uma fração onde numerador e denominador sejam inteiros? Vamos ver na próxima parte aqui da videoaula. Vejamos, então, aqui esse exemplo. Vamos provar que raiz de 2 é um número irracional. Exercícios desse tipo, que envolvem uma demonstração, envolvem um provar que, ou demonstrar que, realmente pega os alunos. Porque é um tipo de exercício onde você tem que dar algum tipo de passo estruturado aqui, e, lógico, muito bem justificado, pra poder ter a certeza de que aquela afirmação é verdadeira, tá? Só que o aluno não tá acostumado com isso, porque ele tá acostumado com exercícios onde tem um passo a passo que você resolve todos os exercícios daquele tipo, aquele passo a passo. Quando você vai pra um exercício de demonstração, os passos que você faz pra um exercício podem não servir pra outros, tá? Então, isso realmente confunde os alunos. O aluno fica perdido com isso, mas, enfim, é uma questão de treino, tá? Vamos lá. É uma questão de você fazer vários exercícios desse tipo. Chega um momento que você acaba pegando também ideias, né, que te ajudam a resolver outros exercícios, tá? Então, vamos lá. Como é que você vai fazer aqui? A gente vai fazer usando a estratégia que vamos supor que esse raiz de 2 é racional. Ou seja, vamos supor que dê pra colocar numa forma de fração, tá? Onde essa fração seja irredutível, certo? O que é uma fração irredutível mesmo? É uma fração que você já simplificou o máximo possível, certo? Irredutível. Bom, uma fração irredutível, ela ou os dois aqui, numerador e denominador, que são números ímpares, que não dá mais pra poder simplificar, ou é um número pá ou um número ímpar, tá? Então, vamos lá. Se isso aqui acontece, vamos elevar ao quadrado ambos os lados dessa equação. Então, vamos elevar esse lado ao quadrado e vamos elevar esse lado ao quadrado. Bom, daqui eu vou poder simplificar, né, raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. A gente já viu, isso vai dar 2. Isso aqui é regras de potenciação e de ratificação, né? E aqui a gente também já viu, vai ficar p² sobre q², né? Ou seja, se eu elevo uma fração ao quadrado, pego o numerador e denominador, elevo ao quadrado também. Bom, disso daqui, eu vou ter que o nosso p², eu posso escrever como sendo duas vezes o q². Bom, ao fazer isso, o que eu chego de conclusão? Bom, eu chego de conclusão que esse número p², ele é par. Por que esse número p², ele é um número par? Porque um número que é múltiplo de 2, né? Já que p² vai ser duas vezes alguma coisa, né? Essa coisa aqui, então, supondo que seja inteiro, então, elevado ao quadrado vai dar um número inteiro também. Então, duas vezes um certo número inteiro me dá alguma coisa que é um número par, certo? Então, p² é par. Mas só que para p² ser par, eu tenho que ter também p sendo par. Por quê? Bom, porque se p fosse um número ímpar, p² também daria ímpar, tá? Ou seja, todo número ímpar que você leva ao quadrado também dá ímpar. Então, ele tem que ser par. E por que isso aqui acontece, né? Vamos lembrar aqui, olha só. Um número que é ímpar, certo? Ele tem o seguinte formato. Ele vai ser duas vezes um certo número natural mais 1, certo? E um número que é par, ele tem o formato duas vezes n. Onde n é um número natural aqui, por exemplo. Então, vamos lá. Por que eu pegar o número ímpar, 2 elevado a n mais 1, e elevar ao quadrado, o resultado eu sei que vai ser ímpar. Vamos lá, olha. Eu levo ao quadrado, vai dar quadrado primeiro, né? Vai dar 4n², mais duas vezes o primeiro pelo segundo, né? Estou usando um produto notável aqui, né? Duas vezes o primeiro pelo segundo vai dar 4n, mais quadrado segundo, mais 1. Vamos colocar aqui 2 em evidência. Então, vai botar 2 em evidência, vai ficar 2. E aqui vai ficar 2n². Aqui vai dar 2n. E aqui vai dar o mais 1, né? Que eu não fiz nada. Veja que isso aqui tudo, ó, n é um número natural. Então, eu levo ele ao quadrado, continuando natural. Multiplico ele por 2, continuando sendo natural. Multiplico ele ao quadrado por 2, continuando sendo natural. Depois eu tenho um som de números naturais. Então, isso aqui vai dar um certo número natural. Sei lá que número é esse. Vou botar n aqui, maiúsculo, certo? Então, vai ficar 2 vezes n mais 1. Ou seja, como n é um número natural, 2 vezes n mais 1, de novo, volta a ser alguma coisa que está no formato com o número ímpar. Então, realmente, se você pega o número ímpar e eleva ao quadrado, o resultado é ímpar. Se você pega agora o número que é par e eleva ao quadrado, 2n², eleva ao quadrado, vai dar 4 vezes, 2n², que você pode ver como sendo 2 vezes 2n². De novo, você tem um número natural elevado ao quadrado, continuando natural. Multiplica por 2, continuando natural. Então, digamos que esse aqui agora seja o nosso n. Então, você vai ter 2 vezes n. Ou seja, um número par ao quadrado, dá um número par. Um número ímpar ao quadrado, dá um número ímpar. Então, se p² é par, então p tem que ser par. Bom, e por que isso aqui é útil para mim? Bom, se p é par, significa que eu posso dizer que o nosso p é igual a 2 vezes algum número natural. A gente até colocou aqui de n. Então, vamos dizer que seja 2 vezes um certo n. Então, se eu substituir isso aqui, eu vou ter o seguinte, eu vou ter que 2n² igual a 2 vezes q². Bom, então, isso aqui vai dar 4n² igual a 2 vezes q². E aí, disso, eu vou ter que concluir o quê? Que esse q² vai ser igual a 2 vezes n². Opa, mas para lá. Se q² é igual a 2 vezes n², lembra que ele é um número natural? Então, ele ao quadrado também vai ser natural. Significa que q² também tem que ser par. Então, o nosso q² vai ter que ser par, certo? Porque ele vai ser 2 vezes um certo número natural. E a gente já viu que se o quadrado dele é par, é porque ele mesmo em si também é par. E aí, nós chegamos em um problema. Veja, eu cheguei na conclusão de que o nosso p é um número par e o nosso q também é um número par. Mas se os dois são pares, então essa fração não pode ser irredutível, porque daria para se explicar por 2 e por 2. Então, veja, a suposição que eu fiz originalmente, que a fração aqui já é uma fração irredutível, ou seja, que dá para escrever o número raio de 2 como sendo uma fração aqui irredutível, essa suposição é falsa. Então, a gente chega em um absurdo. E por que eu cheguei em um absurdo, então? É porque a minha suposição não foi válida. Qual foi a minha suposição? Que raio de 2 pode ser escrita em formato de fração. Portanto, raio de 2 não tem como ser escrito em formato de fração de números inteiros. E daí eu cheguei na conclusão, então, que o número raio de 2 é irracional. Esse tipo de argumento, a gente fala de argumento de redução absurdo ou prova por absurdo, né? Então, você chega em uma contradição. E daí, por que você chegou em uma contradição? É porque a sua suposição original é falsa. Então, se a sua suposição original é falsa, você faz a negativa dela. Então, qual é a negativa de dizer que raio de 2 pode ser escrito como uma fração de números inteiros? A negativa disso é dizer que raio de 2 é irracional. Beleza? Então, isso aqui foi a justificativa de que por que raio de 2 é um número irracional. Beleza? E então, o que você achou aqui dessa demonstração que raio de 2 é irracional? Eu sei que exercícios desse tipo pegam bastante os alunos de exatas quando eles estão estudando. Mas calma, você vai ter todo o curso para se acostumar com esse tipo de coisa. Está certo? Vamos voltar aqui para a videoaula. Vejamos agora uma característica dos números irracionais. Se você pega o número irracional e for olhar a sua forma decimal, ela vai ter infinitas casas e também não vai ter um período. Ou seja, não vai ter um bloco que se repita indefinidamente. Por que a gente sabe disso? Vamos lá. Vamos pegar x, um número irracional. Então, x é irracional. Beleza. Irracional. Se eu fosse analisar esse x, só tem duas possibilidades para a questão das casas decimais. ou seriam infinitas. Infinita. Então, um número que você pega qualquer só tem essas duas possibilidades. Ou é infinita o número de casas ou é finita. Beleza. Não tem outra possibilidade. Bom, vamos supor que fosse finita. Se fosse finita, esse número x tivesse um infinito número de casas decimais, a gente podia usar o que a gente já viu em aulas passadas e converter esse número que tivesse infinitas casas decimais em uma fração de números inteiros. E aí eu chegaria em um problema porque esse x é irracional e você não poderia achar uma fração de números inteiros que desse esse valor de x. Então, não tem como ser finita. Necessariamente tem que ser infinita o número de casas. Agora, uma vez que você tem uma quantidade de casas infinita, você só tem duas possibilidades. Ou é não periódico. Não periódico. Ou é periódico. Periódico. Certo? Bom, por que não vai poder ser periódico? Porque se for periódico, de novo, a gente já viu nas passadas que você tem como pegar um número que está em uma forma decimal que tem infinitas casas e que tem um período e você tem como achar uma fração de números inteiros que quando você faz a divisão entre os números que estão lá naquela fração, aqueles dois números inteiros, te dá aquele número na forma decimal. Então, ou seja, se você fosse periódico, você teria como achar uma fração de números inteiros. Mas, espera lá, x é um número irracional. Então, não tem como você achar uma fração de números inteiros por definição que dê x. Portanto, não pode ser periódico. O que sobrou, então? x tem que ter infinitas casas decimais e não tem que ser periódico. Então, é daí que a gente chega nessa conclusão. Vamos ver um exemplo disso daqui. Vejamos, então, aqui, esse exemplo que é para determinar as quatro primeiras casas decimais do número raiz de 2. Vamos lá. Olha só, para fazer isso, vamos primeiro fazer uma coisa aqui que é o seguinte. Perceba que 1 é menor do que 2 que é menor do que 4. Ou seja, o número 2 eu posso colocar entre 1 e 4. Por que isso é conveniente? Bom, uma propriedade das raízes quadradas é que ela conserva a desigualdade. Ou seja, se eu pegar a raiz de 1 vai ser menor do que a raiz de 2 que vai ser menor do que a raiz de 4. Certo? Bom, mas a raiz de 1 é 1 raiz de 2 eu quero descobrir e a raiz de 4 eu sei que é 2. Ou seja, eu chego na conclusão que o meu número raiz de 2 é alguma coisa entre 1 e 2. Então, ele vai ser 1 vírgula e vai ter um monte de casas que eu já sei que tem que ser infinitas e que não tem período mas eu quero as quatro primeiras casas. Então, você vai descobrir essa casa aqui essa casa aqui essa casa essa casa e aqui agora vai continuar indefinidamente eu não vou precisar. Certo? Bom, então ele vai ter que ter esse formato aqui. Ele é mais do que 1 e menos do que 2 tem que ter esse formato. Bom, veja o seguinte que número que vai ser aqui? Eu não sei que número vai ser aqui nem aqui nem aqui só que eu sei que o seguinte só tem 10 possibilidades ou vai ser 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ou 9 aqui a mesma coisa só tem 10 possibilidades ou vai ser 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e assim vai então só tem essas possibilidades vamos treinar da seguinte maneira vamos testar essas possibilidades para ver qual delas que vai caber para poder ser esses números decimais tá? Existem outras formas mais espertas de fazer isso aqui de você achar essas quatro primeiras casas decimais de RAID 2 mas eu quero fazer essa daqui que é bem básica e bem intuitiva para a gente poder trabalhar certo? E para fazer isso vai precisar fazer algumas continhas né? Vai fazer um monte de continhas vamos para poder facilitar a nossa vida usar uma planilha eletrônica tá? Então eu vou aqui abrir uma planilha eletrônica para te poder mostrar isso daqui tá certo? Vejamos então aqui nesse programa uma planilha eletrônica para nos ajudar esse programa aqui é o GeoGebra o GeoGebra clássico tá? Se você ainda não conhece o GeoGebra eu recomendo que você conheça você pode ir no www.geogebra.org e baixar esse programinha aqui ele vai ser muito útil para você estudar matemática tá? E eu vou aproveitar então para poder usá-lo aqui pela primeira vez nesse curso certo? O GeoGebra ele tem planilha eletrônica eu posso ir aqui em exibir planilha eletrônica tá? E ele vai estar aqui uma planilhazinha para a gente certo? Eu vou pegar aqui agora e não vou trabalhar com gráfico então deixa eu tirar a parte gráfica aqui vou tirar certo? Vou ficar só com aqui a nossa planilha tá? Poderia usar um outro programa que mexa com planilha eletrônica mas eu decidi usar o GeoGebra só para poder ser já uma primeira vez a gente usar esse programa porque ele vai ser útil para a gente em outros momentos tá? Bom, então digamos que eu tenho aqui certo? Essa planilha vamos pegar aqui um arredondamento vou botar aqui umas 10 casas tá? Só para a gente poder treinar então vamos lá O que eu vou fazer aqui? A ideia é da gente achar as 4 primeiras casas do número que é a raiz de 2 e a gente já sabe que vai ser do formato 1 vírgula e alguma coisa então vamos começar o seguinte a primeira possibilidade pode ser 1 vírgula 0 então 1 vírgula 0 ele não vai mostrar o 0 para mim aqui no GeoGebra porque ele vai arredondar mas você entende que aqui é como se fosse 1 vírgula 0 Bom, a próxima parte aqui seria você fazer o que? Seria você ter o que tiver aqui nesse A1 nessa célula 1 mais 0.1 então vai dar 1 vírgula 1 ele não usa vírgula aqui para separar está usando ponto mas lembra que é vírgula se a gente está na anotação em português seria vírgula anotação em inglês é ponto Bom, se eu arrastar aqui no canto ele vai pegar para mim e criar os outros números 1 vírgula 2 1 vírgula 3 1 vírgula 4 1 vírgula 5 1 vírgula 6 1 vírgula 7 1 vírgula 8 vamos pegar mais 1 aqui para dar 1 vírgula 9 tá? Então, beleza então fizemos aqui ele criou esses números bom, vamos agora pegar isso aqui e elevar ao quadrado então vai ser esse número mesmo vezes ele mesmo para dar ao quadrado ok então de novo vou arrastar aqui para ele pegar isso e repetir nas outras nas outras células então aqui ele está pegando cada número desse elevando ao quadrado podia fazer usando um calculador só que é para facilitar a nossa vida vamos lá que número eu vou pegar? ou seja, qual vai ser o número que vai ser a primeira casa que é decimal? bom, veja aqui 1 daria 1 o que está longe de 2 ainda 1.1 daria 1.21 1.2 daria 1.44 e assim vai veja aqui o 1.4 dá 1.96 e o 1.5 dá 2.25 já passa então isso significa que a primeira casa tem que ser 1.4 o máximo que dá para ser porque se passar do 1.4 para 1.5 já dá 2.25 então naquelas sequências de 0 até 9 tem que ser 1.4 que é o que eu chego aqui mais próximo sem ainda passar do 2 então vou marcar isso aqui propriedades deixa eu botar isso aqui em vermelho só para a gente poder deixar marcadinho opa vermelho aí pronto vamos lá então agora vamos fazer a próxima casa a segunda casa então vou fazer aqui do lado então eu sei que vai ser 1.4 é o primeiro então ou seja 1.40 seria o primeiro aí depois o outro próximo vai ser o que tiver aqui nessa célula mais 0.01 eu estou olhando a segunda casa então vai ser 1.41 vou fazer aqui até chegar no 1.49 então vamos lá ou é 1.40 ou 41 ou 42 ou 43 até 49 é uma dessas possibilidades vamos lá vamos fazer de novo vamos pegar aqui elevar ao quadrado então vai fazer isso aqui vezes isso aqui mesmo se você nunca usou o planilho eletrônica é interessante você dar uma estudadinha é tranquilo você usar o planilho eletrônica e ajuda bastante aqui para você facilitar suas contas então vamos lá olha só qual vai ser o número bom o que mais chega aqui vai ser 1.41 porque 1.42 já passa do 2 e 1.4 ainda está longe aqui eu posso chegar ao máximo próximo é 1.41 então o próximo dígito nos números das casas decimais de um número que é o raio de 2 vai ser o 1 então vai ser 1.41 vamos aqui propriedade também vamos botar em vermelho beleza então já marquei agora vamos aqui vamos botar o próximo aqui ou vai ser 1.410 ou 41.1 41.2 ou desculpa 41.0 41.2 41.3 41.4 e assim vai então vamos lá vamos botar aqui olha só 1.0 eu já sei que é 41 opa desculpa 41.0 aí claro ele não vai mostrar o 0 para mim mas não tem problema quem vai ser o próximo aqui vai ser o A13 mais 0.001 eu estou olhando a terceira casa então vai ser 4.11 depois pode ser 4.12 e tal até chegar aqui opa passei aqui deixa eu voltar então vamos lá então aqui é como se fosse 410 411 412 até chegar no 419 então estou olhando a terceira casa de novo então aqui vai ser o que vai ser vai ser que o nosso A13 opa desculpa A13 que é essa célula vezes ou seja o conteúdo aqui de A13 vezes A13 então daria esse número beleza vamos aqui fazer abaixo está lá então qual vai ser o número bom onde é que eu chego aqui eu chego bem perto do 2 só que aqui eu já passo 2 então tem que ser esse 1414 então até a terceira casa eu já achei então vamos lá propriedades vermelhinho aqui beleza então opa eu botei branco propriedades aqui vermelhinho tá então até a terceira casa é isso aqui 414 agora vamos achar a quarta casa né aí de novo eu sei que é 414 então vamos lá vamos botar aqui 1.4140 aí ele vai mostrar pra mim certo vamos botar aqui agora é a quarta casa né então vai ser o que tiver nisso daqui mais o que 0.1234 né a quarta casa então agora vamos aqui ó continuar então tá lá então a próxima possibilidade vai ser 4141 ou 4142 ou 4143 4144 até chegar no 4149 né qual delas que vai ser vamos lá então vamos levar o quadrado aqui né então vai ser o D13 então D13 vezes D13 D13 opa tá lá certo deixa eu aumentar isso aqui ok aí vamos aqui arrastar ó pra ele repetir essa fórmula então lá onde é que ele foi chegou mais próximo aqui daqui pra cá já passou né então o número é aqui ó então veja chegamos então aqui opa chegamos então aqui qual seria o número decimal né com 4 casas decimais aqui que mais se aproxima do raiz de 2 tá então ou seja o número raiz de 2 em 4 casas decimais né com 4 casas decimais seria isso aqui ó 1,4142 tá existe uma maneira de você fazer muito melhor do que isso daqui essa forma que eu tô fazendo aqui é uma forma bastante ingênua de se fazer existem formas mais espertas mas assim de alguma maneira só pra poder dar uma noção aqui pra gente né que é uma técnica pra você achar então aquela quantidade de casas do número irracional que é o raiz de 2 se eu quisesse 5 casas eu continuaria faria agora 41,42,0 e aí faria 41,42,1 2,3,4,4,9 né chegaria qual que chega mais perto né antes de passar do 2 e aí eu teria a quinta casa e assim eu poderia seguir esse raciocínio tá então chegamos aqui ó é 1,42,42 né ou seja 1,4142 vamos voltar lá pra apresentação da aula voltando aqui pra apresentação né a gente viu então que aqui ó a primeira casa vai ser 4 depois 1 depois 4 depois 2 tá então ou seja se eu quiser o raiz de 2 aproximado com 4 casas a gente vai escrever assim é 1,4142 tá aproximado seria com 4 casas seria isso daqui certo o símbolo que a gente usa é esse daqui tá a gente não usa igual tá então não escreva de jeito nenhum que a raiz de 2 é igual a 1,4142 porque se você fizer isso você tá dizendo que a raiz de 2 dá pra ser escrita com o finito das casas aí você teria um problema porque isso aqui daria pra converter em 1,4142 dividido por 1,0,0,0,0 né ou seja 14.142 dividido por 10.000 dá esse número tá e aí você tem um problema porque você teria a raiz de 2 sendo escrito como uma fração de números inteiros né só que não dá pra fazer isso que a raiz de 2 a gente provoca é racional né então você não vai escrever isso aqui que é igual você vai escrever que é aproximado tá então raiz de 2 com 4 casas seria 1,4142 beleza então essa estratégia que a gente fez é uma estratégia muito simples é uma estratégia ingênua tem jeitos melhores de fazer mas enfim dá pra gente poder entender certo então feito aqui nesse exemplo como é que é 4 casas decimais do número raiz de 2 vejamos agora outras características dos números iracionais vamos começar com essa daqui o resultado da soma subtração, multiplicação ou divisão entre um número irracional e um número racional sempre será irracional então vamos lá olha só se você me der um número x que é irracional certo então irracional irracional certo e você me der um y que seja racional então racional certo a operação que você fizer aqui seja somar subtrair multiplicar ou dividir o resultado o resultado vai ser irracional certo é isso que está dizendo aqui irracional tá e aqui é uma operação que você vai fazer certo vou chamar de op só tá operação tá por que isso daqui é verdade vamos fazer só o da soma aí você entende depois para subtração multiplicação e divisão vamos lá se eu pego um número x irracional e somo com o número y sendo racional vamos supor que a resposta fosse racional também bom se fosse racional suponha racional opa pera lá esse aqui não ficou bem escrito então z vamos supor que fosse racional racional certo suponha que fosse bom se ele fosse racional daria para escrever em uma forma de fração certo digamos um p sobre q e se o meu y também é racional dá para dividir dá para escrever em uma forma de fração de números inteiros né não é simplesmente uma forma de fração tem essa forma de fração de números inteiros então se z fosse racional ou seja se a soma de número irracional com o número racional desse número racional também então esse número racional que eu achei de resultado seria um p sobre q dois números inteiros aqui o meu y também seria uma fração de números inteiros então digamos assim um a sobre b e eu teria um problema porque o x eu poderia escrever como sendo p sobre q menos a sobre b e eu poderia resolver essas duas frações aqui achar o m e c fazer as contas e chegar então no x como sendo uma fração de números inteiros no final da conta e não posso fazer isso porque x é número irracional então veja que essa suposição aqui está errada esse z que é o resultado da soma tem que ser irracional então se você pega um número irracional e soma com um racional o resultado tem que ser necessariamente irracional o mesmo vale para você subtrair multiplicar e dividir tá agora veja que coisa interessante se você pega dois números irracionais e você faz a soma subtração multiplicação ou divisão entre eles o resultado nem sempre será irracional isso é bem interessante e aí no caso olha só vou dar um exemplo se você pega a raiz de dois e soma com a raiz de três o resultado disso dá um número que é irracional é irracional irracional certo agora vamos pegar um outro exemplo aqui digamos que eu pegue a raiz de dois mais por exemplo um menos raiz de dois tá bom isso aqui é um número irracional isso aqui também é por que eu sei que isso aqui é um número irracional pelo primeiro item eu peguei um número que é racional que é um e subtrair pelo número que é irracional que é a raiz de dois então eu pego um número racional e subtraio por um número irracional o resultado tem que ser irracional tá então veja se eu pecesse essa conta aqui raiz de dois com menos raiz de dois seria simplificado e daria um que é racional então veja eu somei um número irracional raiz de dois com outro número irracional que é um menos raiz de dois e a resposta deu um número racional então por isso que tem essa questão aqui que a subtração multiplicação soma ou divisão de um número irracional com outro número irracional, nem sempre a resposta dá irracional, beleza? Então, é interessante ter essas propriedades aqui, essas características dos números irracionais na sua cabeça. Vejamos aqui agora esse exercício de um exemplo de subtração de dois números irracionais que tenha como resultado 5 sobre 2. Pausa a videoaula aí, tenta fazer, e aí você vê se você acha um exemplo, né? Tem infinitos exemplos que você pode dar aqui, e aí depois você pode comparar o seu exemplo com o meu, beleza? Você pode colocar na descrição de comentários qual foi o exemplo que você obteve, tá? Bom, vou supor então que você pausou e que fez isso, então vamos lá, eu quero subtrair dois números irracionais e o resultado tem que dar 5 sobre 2. Então, beleza. Então, digamos que eu tenha, por exemplo, tá? Sei lá, raiz de 3, e vou subtrair isso aqui por raiz de 3 menos 5 sobre 2, tá? Bom, se eu fizer isso, o que vai acontecer? Vamos lá. Primeiro, raiz de 3 é irracional, tá? E esse número aqui, raiz de 3 menos 5 sobre 2 também é irracional. Por quê? Porque eu já vi, né? Se eu subtraio um número que é irracional com um número que é racional, o resultado dá irracional, tá? Então, estou subtraindo dois números irracionais. Bom, o que acontece aqui? Eu vou até colocar, isso aqui então pertence aos conjuntos dos números irracionais, isso aqui também pertence ao conjunto dos números irracionais, né? Vamos lá, quando eu fizer essa conta, o raiz de 3 com raiz de 3 vai simplificar, porque tem esse menos aqui, e menos por menos vai dar mais, então deu 5 sobre 2. Então, eu tenho o exemplo de dois números irracionais, que quando eu subtraí, deu como resposta 5 sobre 2. Foi esse exemplo que você obteve? Possivelmente não foi, mas se foi nesse mesmo formato aqui, ou foi alguma coisa nesse sentido, aí está certo, deixa aí na ação de comentários para a gente poder comparar, tá? Então, está aqui um exemplo. Vejamos agora o próximo item. Então, vamos lá, ó. Eu tenho para achar, né, para dar um exemplo de divisão de dois números irracionais, que tem como resultado um quarto. Pausa a videoaula, tenta achar seu exemplo, depois a gente compara com o meu, beleza? Vamos lá, então vamos supor que você pausou a videoaula, né? Vamos fazer. Bom, eu quero dividir dois números irracionais, né? E o resultado tem que dar um quarto. Bom, uma opção seria, de repente, eu fazer, por exemplo, ó, raiz de dois vamos dividir por raiz de trinta e dois, né? Eu sei que raiz de dois e raiz de trinta e dois são números irracionais, tá? E agora veja, olha só, isso aqui, a raiz de dois dividido pela raiz de trinta e dois, eu sei que por regras, né, por propriedade de radiciação, isso é a raiz de dois sobre trinta e dois, né? Posso tirar a raiz na fração inteira aqui. Bom, mas dois sobre trinta e dois, dá para se ficar, aqui dá por dois, aqui dá por dois, vai dar o quê? Dois por dois vai dar um e trinta e dois por dois dá dezesseis, né? Opa! Mas a raiz quadrada de um dezesseis avos é um quarto. Por quê? Porque um quarto vezes um quarto dá um dezesseis avos. Então, eu achei aqui, ó, a divisão de dois números irracionais, que é o número raiz de dois e o número raiz de trinta e dois, cujo resultado deu o número um quarto, que foi o que ele pediu. Se o exemplo foi esse aqui, se não foi, não tem problema, desde que você tenha feito, né, um número irracional e outro irracional, que você simplificasse e no final desse um quarto, tá valendo, beleza? E então, o que você achou dessa videoaula? Tem alguma dúvida, alguma sugestão? Coloca na seção de comentários. Resolve também esse exercício que eu estou deixando aqui para você poder ir treinando. Não esquece também de deixar o seu curtir esperto nesse vídeo e inscreva-se no canal se você já chegou até aqui e ainda não está inscrito, beleza? Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, em alguma parte da tela devem estar aparecendo os outros vídeos desse curso e eu vejo você na próxima videoaula, tá certo? Até mais e tchau!